E aí, seus do Pântano! Tudo bem com vocês? Vamos falar, então, hoje da soma dos ângulos externos. Nós estamos continuando o nosso estudo sobre polígonos, que está muito show, está muito fera. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like aí para a gente. Isso nos ajuda muito, isso ajuda o YouTube a recomendar cada vez mais o nosso canal para outras pessoas. Então, dê essa força aí, deixa o seu like para a gente, beleza? Vamos lá, coloque o seu comentário também e vamos para a nossa aula. Partiu? Partiu a aprovação! Soma dos ângulos externos. Galera, é muito fácil isso daqui, de verdade mesmo. Olha só, quando você fala em soma dos ângulos externos, você está falando em somar cada um daqueles ângulos que são suplementares dos ângulos internos. Talvez ficou confuso, vou te explicar melhor. A soma dos ângulos externos de um polígono convexo de N lados é sempre 360 graus. Se daquele jeito que eu te falei lá do livro, Ah, então é o suplementar, o ângulo externo, um ângulo externo é o suplementar de um ângulo interno. Aí você pega todos esses externos e faz o somatório. Poxa, é muito complicado. É assim que o livro traz. Mas eu vou te trazer uma forma muito mais fácil. Qual é a forma facílima de você fazer isso daqui? Pronto! A soma dos ângulos externos é 360 graus. Não, pera! Como assim só 360 graus? Não tem uma letra? Não tem nada ali assim? Cara, exatamente isso. Não tem nada. Ó, se você falar de um triângulo, a soma dos ângulos externos dele é 360. Se falar de um quadrado, 360. Se falar de um pentágono, 360. Se falar de um hexágono, 360, 360, 360, 360 em todos. Falou que é soma dos ângulos externos. Também você não vai fazer confusão, né? Do pentágono. Internos é diferente. Eu já te expliquei aqui no canal. Mas se ele falar externos, acabou, velho. É só 360 graus na parada e pronto, acabou. Tá bom? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo sempre será 360 graus. Eulio, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tem horas que a questão me pede apenas um ângulo externo. Não a soma de todos os ângulos externos. Ele quer só um ângulo externo. Então, como que eu vou fazer isso? Simples. Olha só. Eu vou até fazer um desenho para te explicar isso melhor. Olha aqui. Eu vou pegar um quadrado. Vou desenhar aqui de uma maneira bem rápida, bem simples, tá? Sem muito critério. E veja aqui. Esse cara aqui é o meu ângulo externo. Se eu continuo... Olha só para você ver. Se eu prolongo a minha aresta lateral, então eu formo um ângulo com a minha figura, com o lado da figura, né? E aí eu vou determinando que ângulo que é. Olha só para você ver. Esses são os ângulos externos, por exemplo, do quadrado. Belezinha. Mas eu quero só um. Você está percebendo que eu estou colocando que é um ângulo de 90? Por que eu estou colocando que é um ângulo de 90? Porque são 360 graus a soma dos ângulos externos de qualquer polígono. Só que eu quero apenas de um. Então, eu vou dividir isso aqui para quatro ângulos. Eu tenho quatro ângulos no total. Não é verdade aqui? Então, 360 dividido por quatro deu 90 graus. Beleza? Vamos pegar aqui um triângulo equilátero, só para a gente poder comparar aqui. Então, se eu prolongo esse lado, eu encontrei um ângulo externo. Se eu prolongo esse lado, eu encontrei um outro ângulo externo. E se eu prolongo esse lado, eu encontrei ainda um terceiro e último ângulo externo. Espera aí, o somatório sempre não é 360? Com certeza. Mas quantos ângulos externos eu vou ter no triângulo? Três. São três lados. Eu vou ter três ângulos externos. Quanto que é 360 dividido por três? 120. Sabe o que isso significa? Que cada um dos ângulos externos do triângulo equilátero mede 120 graus. Beleza? É assim que você vai calcular a medida de cada um dos ângulos externos. Você vai pegar o total, que sempre é 360, e vai dividir pela quantidade de lados, pela quantidade de ângulos externos que você vai ter. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte? Tranquilão? Vamos revisar, vamos recapitular. Qual é a soma dos ângulos externos do quadrado? 360. Qual é a soma dos ângulos externos do triângulo? 360. Agora, eu vou te perguntar outra coisa. Qual é a medida de um ângulo externo do quadrado? Ah, beleza. É só pegar o 360 e dividir por 4. Foi o que nós fizemos aqui. Por que por 4? Porque o quadrado tem 4 lados. São 4 ângulos externos. Beleza? 360 dividido por 4, que deu 90. Pronto. Achou. A medida de um ângulo externo só é 90. Agora, vem cá. No triângulo, qual é a soma dos ângulos externos? Sempre 360. Mas eu vou dividir por 3. São 3 lados. São 3 ângulos externos. Beleza? Então, ficou 120. É assim que nós vamos fazer. Já que nós revisamos, eu vou passar limpo isso para você. Não sei se você quer tirar um print aí e para você poder estudar. Mas a formulazinha, formal mesmo, é um ângulo externo é igual à soma de todos os ângulos externos dividido pelo número de lados. Foi o que a gente acabou de fazer. Beleza? Vamos fazer o seguinte? Vamos treinar fazendo uns exercícios para ficar craque. A soma dos ângulos externos do hexágono regular é quanto? Soma, eu quero soma dos ângulos externos. Não foi exatamente o que eu te expliquei? Nem importa que figura que é. Nem importa que polígono regular que é. Se ele é um polígono regular, você pode ter certeza absoluta que a resposta é 360 graus. E você já tem o gabarito. Gabarito letra B é a resposta. Acabou. É só isso. Soma dos ângulos externos sempre será 360 graus. Mas eu vou aproveitar a questão e vou adaptar ela. Agora eu não quero a soma de todos. Eu quero a medida apenas de um. Só um ângulo externo. Como que vai ficar? Ah, depende agora da figura. Se é um hexágono, hexágono tem seis lados. Então eu tenho que pegar 360 e dividir por seis lados. E 360 dividido por seis lados deu quanto? 60 graus. Tem gabarito? Olha lá, gabarito letra C. Fechou, fechou, fechou. Revisando para você, a soma sempre vai ser 360, a soma dos ângulos externos. Só que o hexágono tem seis lados. Então eu dividi por seis. 300 por seis deu 60. Beleza? Vamos fixar mais ainda. Exercício número três. A soma dos ângulos externos. Mais uma vez eu estou te pedindo. Qual é a soma dos ângulos externos? Nem preciso me preocupar que polígono regular é esse daqui. Nem preciso. Porque eu sei que a resposta é sempre 360. Eu leio. Mas a letra A não é, a B não é, a C não é. Então só pode ser o quê como nosso gabarito? Nenhuma das anteriores. A resposta correta seria 360. Essa deveria estar nas alternativas. Beleza? Então tá bom e tal. Mas eu vou adaptar mais uma vez para fixar melhor na sua cabeça. Vou fazer então a adaptação. Eu quero desse mesmo icoságono apenas um ângulo externo. Eu quero apenas um ângulo externo. Beleza? Então tá bom. Olha o que eu tenho que fazer então. Eu tenho que pegar esse 360. Sempre o 360, que é a soma dos ângulos externos. Beleza? E dividir pelo número de lados. O icoságono tem 20 lados. Se você não sabe dessa nomenclatura, aqui no canal a gente tem uma aula que eu te ensino o nome desses polígonos e a quantidade de lados que eles têm. Então tem 20. 360, que é o geralzão, dividido por 20 lados, vai dar quanto? 18 graus. Essa é a medida de cada ângulo externo que existe lá no icoságono. E pronto. É só isso. Não tem segredo. Não tem complicação. Cara, acabou aqui. Beleza? Então faz o seguinte. Eu tenho certeza que você entendeu como é que faz. Deixa o seu like. Beleza? Comenta aí embaixo que eu vou responder todo mundo. E faz o seguinte. Se precisar, volta o vídeo. Assiste de novo. Até você fixar melhor. E fica craque. Treina a fazer no seu caderno. Então eu te desejo tudo de bom. Bons estudos para você. Fica com Deus. Até mais. Valeu!